Os Otsutsuki são o clã mais forte do universo de Naruto, isso todo mundo sabe. E é por esse motivo que eu resolvi fazer uma brincadeira no Naruto Storm Connections. A cada partida que eu vencer, o Otsutsuki vai evoluir, sendo do mais fraco até o mais forte do jogo. Assim, jogando com todos os Otsutsuki no Naruto Storm Connections. Eu montei uma lista no meu celular com os times que na minha opinião combina e evolui, que fazem sentido. Até porque tem poucos Otsutsukis no jogo. E se eu não seguir essa linha, vai repetir muito o time. Então eu fiz aqui uma listinha no meu celular, que é algo que na minha cabeça faz sentido. Mas beleza, eu acho que vai ser divertido estar jogando com os Otsutsuki. Acabei de encontrar aqui um time rapaziada, o cara tá de Boruto, Neji e Mitsuki. Cara, eu só não entendi ali o Neji criança, né? Mas é um bom time, mano. Não vou mentir que é um bom time. É um time que pode me dar um trabalho. E o pior é que o cara tá lagado, mano. Nossa, salva nós aí, por favor, cara. Aê, salvou. Nossa, será que essa partida vai ser inteira lagada, galera? Olha isso, eu tava batendo no vento, mano. Beleza. Sai fora, Mitsuki. Ih, vamos. Ah, eu não queria fazer o Amaterasu e ainda acertei, mano. Caraca, rapaziada, é um pouco difícil jogar com o lag, né? Mas o cara também tá sofrendo bastante. Nossa, galera, o lag atrapalha muito, mano. Ih, nem o Amaterasu tá pegando aqui, Neji. Soltei dois Amaterasu sem querer. Eu queria soltar um e soltei dois. O cara quebrou minha defesa aqui, mas não tem BO. Mano, eu não queria soltar o Amaterasu, galera. Eu tô querendo rushar, mano. Ele tá soltando o Amaterasu. Nossa, ele tentou usar aqui, galera, um ultimate em mim que eu não entendi muito bem, não, mano. Foi uma partida que eu nem consegui comentar muito. Eu tava muito lagada, mas eu consegui vencer. E agora eu vou jogar um pouco, galera. De Ashura, mano. Como o primeiro foi de Indra. Vamos jogar agora de Ashura. Mano, eu sabia que ia me jogar pra cima disso, galera. Eu sabia que ia me jogar pra cima disso. Ó. Pegou Jutsu com Jutsu. Dá tempo de eu carregar. Se ele não lançar outro... Boa, não lançou outro. Porque se ele não lançar outro, eu não enxergo, galera. Agora eu vou pra cima aqui. Beleza. Salva nós aí. Tá, soltei... Errado ali o meu... Não, eu nem soltei o assiste. Eu achei que eu tinha soltado errado. Vou tentar rushar junto com o Njutsu aqui que ele não vai ver. Ah, que isso, mano. Eu tentei rushar junto, não soltar o Njutsu, véi. Vamos. Beleza. Ah, dá pra mostrar o ultimate, né, galera? Dá pra mostrar o ultimate, né? Dessa daqui eu não vou deixar escapar. Vou mostrar o ultimate, né? Olha esse ultimate. Até lagar é bonito, mano. Que absurdo esse personagem. As verdadeiras mil mãos. Vocês estão vendo um ultimate maravilhoso. Com uma partida horrível por conta da internet, mano. Que absurdo, rapaziada. Mas beleza. Não vamos poder ficar desatento, né? Porque aqui nesse jogo é complicado. Já solto isso daqui lá e já vou puxar junto com ele pra quebrar a defesa. Ih, não deu certo. Vamos aqui, salva nós. Boa. Vamos lá que ele vai substituir aqui. Uh! Vamos lá. Tá, ele achou que eu não ia ver isso. Ah, o do Mitsuki eu não vi, hein, galera. O do Mitsuki eu não vi, hein. Mas ele não rushou. Vai lá. Tá, galera. Agora vai ser a hora de rushar. Quando ele solta esse rasenguinho aqui, ó. É a hora de eu rushar, mano. Ah, não era pra usar esse ninjutsu, tropa. É que esse lag atrapalha e faz eu usar o ninjutsu. Ele vai... Ah, eu queria derrotar ele com o teammate, galera. Mas, ah, o lag não deu, mano. Rapazes, antes de tudo eu já peço desculpa pela essa partida horrível, mas é que a culpa não é minha, mano. Eu tô há muito tempo aqui tentando gravar esse jogo, só que tá difícil de encontrar a partida, porque não tá tendo evento. Bom, mas o nosso time de Otsutsukis evoluiu. E chegamos aqui no Otsutsuki, que eu acho que é um pouco mais forte do que o Indra e o Ashura, mas ele também é mais fraco do que os outros. Que no caso é o Kinshiki. O time dele é Kinshiki e Momoshiki. Eu vou estar utilizando esse time, galera, porque é um time que faz sentido, mas eu também vou jogar com o Momoshiki, tá? Só falando da outra, eu joguei de Indra e Ashura como os dois juntos mesmo, uma dupla. Só que dessa vez eu tenho a partida do Kinshiki e a partida do Momoshiki. Rapazes, eu encontrei uma partida, o cara tá de Sarada, Pen e Naruto Barinhon. É um time apelão, bem mais apelão que o meu. Mas o meu medo é a internet vermelha, né? Ele é da América também, mas tá com a internet vermelha. Ai, 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 galera, eu fui o mais... Ai, eu fui juvenil duas vezes, né? Vamos ser bem sinceros. Vamos lá? Ah, ele vai ficar flodando essa bosta aí? Ele vai, né? Beleza? Vamos? Beleza, galera. Vamos lá? Beleza? Vamos? Tá, agora é a hora de eu mostrar o ultimate dele, né? Deu esse vacilo. Foi a hora de eu mostrar o ultimate do Kinshiki. Ô, desculpa, galera. Eu fiquei falando pouco, porque eu tomei dois ninjas de bobo. Eu falei, agora eu vou ter que igualar o round. Então eu dei uma concentrada pra conseguir igualar o round, mas eu consegui. E olha que ultimate maravilhoso o Kumbi Akugan dele amostra. Mano, insano, hein? Opa, Narutão. Dessa vez aqui eu tô de gênero, hein? Opa, ah... Esse estidor aqui, galera, ele é um dos mais apelão do jogo. Ô, meu Deus do céu. Porque ele é muito rápido e esse cara vai ficar fazendo isso, né? Vai, óbvio que vai, né? O cara não esconde que vai ficar usando esse estidor aí de bosta. Vamos? Vai? Pegar aqui agora. E não... Ai, pula. Vamos lá? Ah, sério que... Opa, que merda é essa, mano? Tá, galera... Ah, que isso? Apertei de substituir, mano. Beleza. Tá, dá pra ganhar o round. Espama mais aí, vai. Espama mais aí, parceiro. Espama mais aí, parceiro. Ah, que bagulho ridículo ficar espamando esse estidor aí, mano. Vou quebrar essa defesa. Não quebrou? Toma. Ah! Esse estidor aqui, mano, ele é pick dash, galera. Ele é muito embaçado. Sai fora, Naruto. Pronto. Tá. Substitui aí agora. Então você vai tomar outro ultimate. Ah! Salvo pelo Pain. Senão ia tomar outro ultimate pra parar de ser bobo, galera. Opa. E agora... Nossa, olha esse Momoshiki. Nem vou jogar muito com ele, galera. Porque esse daqui é... É, chega a ser sacanagem, mano. Chega a ser sacanagem. Toma aí, vai. Fica espamando aí. Ai, tomei esse Rasengan aqui de bobo. Beleza. Vamos lá. Opa. Vai ficar soltando esse Caton aí. Será que vai ativar? Ih, ativou não. Vamos aí. Tá, se também dar esse estidor aqui, eu ia tomar sem nem ver, galera. Mas ganhei o round, né? Ganhei os dois rounds, inclusive, né? Tipo, foi um pouco difícil. Eu tive que dar uma concentrada. Porque a Sarada, mano... Pra quem espama a Shidori, ela é maravilhosa. Pra quem ama espamar ninjutsu, né? Porque é muito rápido o Shidori da Sarada. Vem como se fosse um dash. Mais uma vez, os Otsutsuki vai evoluir. E o Kinshiki evoluiu nada mais, nada menos do que o Hagoromo, moleque. Cara, eu acho que o Hagoromo é mais forte que o Kinshiki. Como eu falei, na minha opinião, o Kinshiki é o Otsutsuki mais fraco de todos. Ele tomou um pinhão pro Sasuke. Ele, tipo, tomou um salve do Sasuke, com todo respeito. O Sasuke não tancaria o Hagoromo, né? Vamos ser sinceros. Talvez o Hagoromo seja até mais forte do que o Momoshiki, né? Porque o Naruto e o Sasuke junto arrebentou o Momoshiki. E eu acho que o Naruto e o Sasuke junto não faria nada com o Hagoromo. Até porque a Kaguya já é mais forte por natureza por ter comido o fruto, né? Que é o fruto que o Ishiki tava atrás. E o Hagoromo é filho dela e herdou os poderes do fruto. Por isso que ele é tão forte. Tá, mas vamos parar de falar de nerdista e de Naruto. Porque o time do Hagoromo vai ser nada mais, nada menos do que o Naruto, Hikodo e o Sasuke de Hinegan Supremo, galera. Aqui tá escrito Hine Sharingan, né? Mas se eu não me engano, o certo é Hinegan Supremo mesmo. Eu encontrei a partida aqui com o Europeu, que tá com a internet meio ruim. Mas eu acho que esse time faz total sentido. Porque quem deu esses poderes pro Naruto e pro Sasuke foi o Hagoromo. Então eles formarem um trio é aceitável, né? É aceitável. O Hagoromo já conheceu eles, né? Então nemou, rapaziada. Pra começar bem, eu já vou tentar soltar esse Naruto que solta o Hazen Shuriken e ruxar junto com o Naruto. Porque esse Kawaki aqui vai tentar me puxar. O Boruto vai salvar ele aqui, mas eu vou continuar tentando pegar aqui o Naruto, mano. Opa. Vamos lá. Vamos. O Hagoromo, ele é muito roubado, galera. Vamos. Opa. Vamos ruxar aqui. Vai, Sasuke. Sasuke pegou nós aqui. Opa. Vamos lá, Naruto. Vou mandar ele pra longe. Ele tá sem jutsu de troca. Nossa, olha. Eu já acabei com a vida do cara. Em 15 segundos, galera. Eu acabei com a vida do cara em 15 segundos. E agora ele vai tomar. Ah, mano. Ah, eu falo, galera. O Hagoromo, ele é bizarro, mano. Começou a alagar um pouco. Ah, é o jutsu em conjunto do Naruto e do Sasuke. Eu achei que viria do Hagoromo, mas veio do Naruto e do Sasuke. Que da hora, mano. Ah, só não tá legal por conta desse lag, né? Coitado. Nem a internet tancou. Essa surra que o cara tomou, coitado. Mas é isso que dá jogar com o Hagoromo, galera. O Hagoromo... Não tem outra explicação, né? A explicação é que o Hagoromo é assim mesmo, né? Vamos tentar soltar aqui esse ninjutsu e vamos... Soltar outro lá. Acertei dois ninjutsu nele. Ele vai tomar esse, ó. Mano. Opa. Vou tentar sair. Vamos lá, Sasuke. E vem agora com o Hagoromo aqui. Beleza. Vamos tentar pegar aqui o Hagoromo. Opa. Calma aí que eu vou tentar ainda... Agora já era, galera. Pegou? Peguei? Achei que não ia pegar. Caraca, peguei aqui no ultimate do Hagoromo agora, mano. Agora vamos ver o ultimate do Hagoromo, que é muito lindo, né, galera? Ele é muito apelão, mano. No Hagoromo ele é muito bizarro de apelão, cara. Eu acabei com a vida do cara, mano. Foi a única partida que eu não troquei nenhuma vez o personagem que eu tava usando. Vamos ruxar aqui junto com o Naruto. Dessa daqui ele foi ligeiro. Mas tá tomando aqui. Nossa, galera. Nossa, galera. Chegou a vez do Hagoromo evoluir. E é óbvio que ele vai evoluir pra mãe dele, né, galera? Não tem como. E a Kaguia tem que ser o Madara e o Obito, né? Tem que ser Madara e Obito, não só um. Porque, cara, se eu for também só com o Madara pode ser legal, né, galera? Mas o Obito é... Pode-se falar que ele se tornou Tsutsuki quando virou o Jinchuriki da Jubi, né? Então eu tô jogando com todos os Tsutsuki mesmo do jogo. Encontrei uma partida aqui com o Chunin. Eu sou um rank acima do dele. Ele tá com o time muito rápido. Só que tem aquele mini problema. A Kaguia é personagem de jogar de longe. E o time dele é personagem de jogar de perto. E é um time rápido. Então talvez esse daqui, pra mim, seja um pouco delicado, galera. Porque olha isso aqui, ó. A Kaguia joga desse jeito aqui, ó. Ele vai tentar soltar ali. Tem que tomar cuidado com o que ele tá soltando. E vamos tentar... Que isso, Sasuke? Beleza. Vamos lá, então. Cara, pelo jeito que ele tá jogando, galera, eu vou tentar... Cara, eu não tô entendendo o jeito que ele tá jogando, não, rapaziada. De verdade mesmo, eu não tô entendendo muito bem o jeito que ele tá jogando. Foi o que eu falei, galera. A Kaguia é um personagem... Opa, tomei esse daqui de bobo, hein. Vamos lá, então. Já que ele vai ficar correndo aí na partida... Vamos deixar ele ficar correndo aí, ó. Nossa. Ele vai ficar usando... Ele vai ficar usando e abusando dos suportes dele, galera. Agora ele vem pra porrada. Ah, olha o jeito que esse cara vai jogar, mano. Não, vocês viram isso? Não, vocês viram isso? Demorou. Vocês viram isso, galera? Olha o jeito que esse cara tá jogando, mano. Nossa senhora, que bagulho feio. Vamos. Vai. Beleza. Vai. Beleza. Tá, vou levar esse round aqui, galera. Levei o round. Que? Boa, levei o round. Caraca, até fiquei quieto porque eu fiquei concentrado, mano. Mas, mano, olha o jeito que esse cara tá jogando, rapaziada. Olha o jeito que esse cara tá jogando. Ah, a Kaguya demora um pouco pra defender, galera. Vamos lá, então. Já que você quer vir pra porrada. Então vamos vir pra porrada, então, parceiro. Vamos lá. Beleza. Só esse Obito aqui, galera. Vamos lá, Kaguya. Boa. Vamos. Vai. Ah, sério que esse Rasenganzinho acertou? Beleza. Que isso, mano? Ele ficou flodando ninjutsu, velho. Beleza. Vamos. Boa. Caraca, mano. Como ele tá aguentando tudo isso? Beleza. Tô sem Caminari, galera. Aqui deu ruim total. Escapei. Ah, que absurdo não ter pego isso, galera. Tá, agora ele vai fazer aquela brincadeira dele. Ô, meu parceiro. Oi. Vamos. Ah, que isso. Como pegou esse Rasengan aí? Medonho. Tá, escapei. Tá, vamos lá. Ele ativou aqui o Aoi Kimi dele. Mas a Kaguya aqui, mano, ele é bem bizarro, galera. Peguei. Ah! Caraca, mano. Eu achei que ia, hein. Peguei. Ah, eu queria terminar no Ultimate, galera. Não vou mentir, mano. Vamos. Bé, terminei normal. Eu tentei, eu tentei. Eu falei na Season. Eu falei, mano. Caraca, eu achei que dava pra terminar no Ultimate. Chegou a vez da Kaguya evoluir. E a evolução da Kaguya é o Momoshiki. Cara, eu não sei quem é mais forte. Do fundo do meu coração, se é o Momoshiki ou a Kaguya. Mas dizem que a Kaguya, ela meio que era aprendiz do Momoshiki e do Ishiki, sei lá, subordinado, alguma coisa assim. Aí ela foi pra terra e comeu fruto. Então, acho que ela ficou mais forte, mas ela era mais fraca. Isso quer dizer que a Kaguya é mais forte tanto que o Ishiki quanto que o Momoshiki, mano. Porque ali a Kaguya foi... Não dava pra derrotar ela. Ela tinha que ser selada. Já o Momoshiki e o Ishiki conseguiram ser derrotados, né? Mas bom, já que eu vou de Momoshiki, eu vou com um cara que herdou os poderes nele, né? O Boruto. Não poderia ser outro pra estar jogando bonitinho aqui com esse time combinando, né? Até porque agora, no mangá atual, o Boruto já se tornou um Wotsutsuki. Então, acho que é aceitável o Momoshiki e o Boruto. Acho que é um baita time, cara. Valeu, Boruto. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui eu vou ter que jogar com sabedoria. Vamos ver como ele joga. Tá, ele tá me estudando que nem eu tô estudando ele. Dá pra ruxar aqui. Vamos. Opa. Ah, entendi. Entendi o que ele faz com o Kakashi, galera. Ah, e você também me tirou, né, parceiro? Ah. Esse cara joga na defensiva total, rapaziada. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos. Vamos. Opa. Eu vou gastar mesmo um caminário com isso daqui, galera. Porque... Só pra esse cara deixar de ser bobo, mano. Ai, tomei esse daqui. Ah, esse daqui eu tomei que eu não poderia ter tomado, hein. Salva nós aí, Boruto. Que isso, Boruto. Que isso, Boruto. Vamos lá. Carrega aqui. Vai, vai lá, Boruto. Vai lá com esses... Ah, era pra soltar o Rasenga, mano. Vai. Agora que eu defendo. Beleza. Vamos. Vamos. Boa. Beleza. Se eu conseguir pegar isso daqui... Vamos. Beleza. Sabia que ele ia fazer isso. Vai. Ai, será que o Momochique salvou ele? Beleza. Ai. Ai. Ai, consegui vencer o primeiro round. Caraca, mano. Essa eu concentrei, galera. Concentrei. Não vou mentir. Ah, o seu otário. É muito bom ficar fazendo isso, né. Ah. Gastei um Caminari sem querer, galera. Gastei o Caminari sem querer. Beleza. E usei no momento correto do correto o meu Caminari, galera. Opa. Ai. Pegou eu aqui, né. Agora, para voltar o meu Caminari, vai dar aquela demoradinha. Beleza. Vamos. Boa. Vamos. Salva nós aí, Boruto. Já era o meu Caminari? Ah, eu nem vi que eu gastei tudo de Caminari, mano. Ah, galera, essa daqui eu concentrei aqui, mas... Não tá... O cara tá vindo muito firme na Season, mano. O cara tá vindo muito firme na Season, velho. Vamos. Vamos. Não, não é para fazer isso, não. Tá bom, viu, fio? Tá bom, viu, fio? Vamos. Vai. Ai. Ah, porque eu pulei. Era só defender. Ai, galera. Aconteceu uma coisa que eu não queria que acontecesse. Tá, eu gastei um Caminari com esse Camunho aqui, bobo. Boa. Tá, eu não vou gastar o Caminari aqui. Aqui eu vou, né? Vamos lá, Boruto. Bolão, Boruto. O Boruto igualou o jogo aqui comigo, galera. Mano, o Boruto agora... O que o Boruto fez por mim, galera? O que o Boruto fez aqui por mim, galera? Não tá escrito, mano. Vamos. Vamos lá. Ah, sério? Ele ia ficar fludando isso? Ah, galera. Agora ele tá vindo firme na Season, hein? Vamos, Boruto. Vamos. Ai, galera. Ai, sério? Vamos. Ah, vou perder. Ah, que vacilo. O round tava na minha mão. O round tava na minha mão. O round tava na minha mão. Rapaziada, eu encontrei um cara que é da Europa. Ele tem oito vitórias consecutivas. Olha o time que ele tá. Um time embaçadíssimo. Mas vocês viram aí na anterior que, bom, o Momoshiki e o Boruto vêm forte na Season, né? Eles não vão vir fraco, não. Mesmo eu estando aqui um pouco em choque desse cara, que vai soltar esse Amaterasu pra ficar me seguindo, ele vai ficar fludando Amaterasu no caso. Vamos lá, ele vai ficar fludando Amaterasu no caso, né, galera? Mas não tem problema, não. Porque quem joga assim, a gente, infelizmente, já tá um pouco acostumado. Aí vai ficar Amaterasu mais lag. Mas beleza, galera. Ó, vamos lá. Será que na... Nossa, eu já tô sem Jutsu de troca, mano. Vamos lá, aquele... Ih, rapaz. Ah, esse Naruto aqui, mano. Será que ele sabe fazer o infinito? Não sabe. Ou a internet não deixou, né? Porque tá um pouco lagado a partida. Salvou ele. É porque eu substituí na hora errada, né? Mas troquei na hora errada. Vamos lá. Vai. Vamos. Peguei ele aqui. Vamos lá, Naruto. Vai tentar soltar esse Rasengan. Ah, é sério que o Naruto deu a volta e acertou esse Rasengan aqui, rapaziada? Vamos lá. Tentei interceptar aqui. Vamos. Vai. Ah, esse é Amaterasu aqui, galera. Ah, mano. O cara jogou só... Mano, olha como esse cara jogou, rapaziada. Spamando Amaterasu, mano. Vai, solta Amaterasu aí, vai. 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 Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, Narutinho. Dá essa volta sua aí. Beleza. Ah, mano. Ele vai ficar spamando esse Amaterasu, né? Boa. Caraca. Tá. Eu vou ter que jogar com ele aqui no pulinho, galera. Vamos. Beleza. Ele vai ficar spamando esses Jutsu aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui em cima, no alto, o Boruto dele não me pega. Ah, mas... Ele tinha mais caminhar que eu. Demorou. Tá, ele continua aqui embaixo. Combo. Boa. Vamos lá. Nossa. Que cagada, mano. Ela conseguiu cair no Nenjutsu dele aqui embaixo, velho. Solta esse Amaterasu sujo aí. Esse Amaterasu podre aí, seu. Solta outro Amaterasu podre aí, seu, mano. Caraca, velho. Ô, o cara gosta do Amaterasu, hein, mano? Eu vou ficar aqui pertinho dele, hein? Vamos. Vai. Boa. Ah, o meu Boruto não salva uma, galera. Nossa, tomei a ida e a volta. Gastei essa de bobo. Não tem problema. Consegui escapar. Beleza, peguei o Ultimate. Caraca, concentrei, galera. Eu só acertei esse Ultimate porque eu tô sem... Caminari, né? Então é melhor garantir ali um daninho do que voltar e eu ficar sem Caminari e ele me pegar num combo infinito, né? Então eu tentei garantir aqui esse Ultimate, mano. Caraca, velho. É muito chato jogar contra quem joga com Itachi e fica fazendo isso, velho. Vamos lá. Solta. Demorou. Salva nós aí, Momoshiki. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos lá. Opa. Vai que ele só toca com uma Caminari. Que isso? Vamos. Vai, spam a mais. Até fiquei quieto. Spam a mais. Spam a mais, Kuitashi. Vai, spam a mais. E o Otsutsuki evoluiu mais uma vez. E do Momoshiki, é claro que viria o último personagem... O último não, né? Mas os dois últimos personagens que veio pro jogo. Ishiki Otsutsuki. Não vai ser Kaguya, mano. Desculpa. Poderia ser Kaguya. Ia ser o time dele a Kaguya, né? Mas não vai ser Kaguya. Já joguei com a Kaguya. O time dele vai ser nada mais, nada menos, do que o novo Kawaki do jogo. A progressão do Karma. Se eu joguei de Momoshiki e Boruto, eu vou de Ishiki e Kawaki. Não tem nada mais perfeito do que isso. E lembrando, rapaziada, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like que ajuda muito, tá? Porque agora o like tá contando demais por conta da atualização do YouTube. E inscreve-se no canal e ativa o sininho pra gente chegar aos 300 mil inscritos. E bora lá. Bora lá que pode ser a última partida do vídeo de hoje. Achamos aqui uma partida. O cara tá de Kurenai, Momoshiki Kawaki. Nossa, eu não gosto de jogar contra a Kurenai. Cara, deixaram a Kurenai muito absurda no Naruto Connections. Eu não sei por que ela é tão forte aqui. Demorou, demorou. Eu acho que eu vou perder. Já chorando aqui de começo, eu acho que eu vou perder. Mas beleza, eu acho que vai ser a segunda vez que eu jogo com os dois personagens. Tanto Kawaki quanto Whisky. Tanto que meus dois personagens estão no nível 3, rapaziada. Ó, eu vou tentar já fazer isso daqui. Ai. Eu já não tô enxergando nada. Mas vamos lá, vai. Ô, meu Deus. Vai. Beleza. Vamos lá. Vamos. Ah! Olha isso. Beleza. Vai rushar junto com isso daqui. Não vai, né? Vamos. Beleza. Vamos lá. Vamos. E peguei. Uh! Peguei. No Ultimate. Poderia continuar com o combo? Poderia. Mas eu queria ver esse Ultimate, né? Cara, eu tô jogando com o Kawaki. Eu vou abusar de ver o Ultimate, mano. É muito legal, véi. Beleza. Carrega um pouco. Solta aqui o Ishik. Se segurou, vai tomar um agarrão aqui, ó. Ó, ó, ó. Que roubado, galera. Olha que personagem quebrado esse Kawaki é, velho. Caraca, que personagem quebrado, véi. Boa. Vamos lá. Nossa, eu tô tomando aqui, véi. Opa. É o Kawaki. Ih! Ele tá sem Caminari, galera. Vamos lá. Ai. Eu errei o combo, galera. Ai, aqui eu vou tomar esse golpe aqui, porque... Pedi, né? Ah, sério? Achei que ia cancelar, porque eu acertei, né? Vamos. Ai, ele tá sem Caminari, galera. Agora... Chegou a vez de mostrar esse. Ah, moleque! Peguei, mano. Chegou a vez de mostrar o do Ishik, né? Toma essa bicuda. Vai tomar ele aqui. Nossa, que lindo, mano. Que lindo. Ó, o Sukuna ricona. Ai. Cara, eu joguei bem exato essa partida. Você não passa de um hospedeiro, Kawaki. Olha! Sendo exclusiva! Caraca, finalizando, mano, com mais do que chave de ouro, desse jeito. Uma partida que eu joguei bem. Durou 17 segundos esse round. Encerrei com Ultimate Jutsu. E teve cena exclusiva. Pá, palma, palma. De verdade, palma, mano. Essa daqui foi uma partida que mereceu palma, né? Que nem mereceu o seu like, né? Mereceu, mereceu, mereceu. Mas, enfim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Jogamos com todos os Otsutsuki do jogo. E, bom, comenta o próximo personagem, um equipe ou alguma coisa, clã, pra gente tá fazendo esse evoluindo. Até o próximo vídeo de Naruto. Tamo junto e é nóis! Tchau! 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 Tchau!